J.M.C. que M.C. não tem nada E é isso mesmo do Mário, cê levou umas porradas E agora presta atenção, bota a língua pra fora Mas cuidado parceiro, não é papo de bafora Que eu tô ligado, usou muito lanço pra vir na batalha Mas travou no seu disco, tá dando falha Ou seja, cê é derriscado, já tá velho O meu é tipo vinho, quanto mais velho, muito melhor Tá demorou menor, cê ficou sem sorte Só que o Yoshi chega aqui, mano, pra ser a sua morte Cê entendeu? Se eu tomo coice Eu sou a morte pra você, mano, eu nunca abaixo a foice Cê entendeu? Cê já tomou na cara A rima dispara, mano, a rima sempre é rara Cê não entendeu, não desacredite Moleque é pesado, mano, e já encaixou no beat Suave, né, louco, chego no free É o J.M.C. 2, gordo, passo em ponto de MC Cê já tá ligado, vai virar meu fã Nós manda rimas na massa Para o clã, cê pode pá Falando de morte, esse é cabaço Bate de frente com nós pra morte Cê tá um passo, filhão Vai chegar aqui já no caminho Esculagem, o sling shake, mando até um passinho Realmente é o 2, gordo Na improvisada 2, gordo chegou, mas com a língua travada Eu tô ligado, meu parceiro Vamos destravar Porque aqui o J vai lançar Porque aqui você é muito fraco Inútil, cê tá ligado Meu parceiro, seu papo é de fute E eu chego nas ideias Porque cê chega aqui Faz não honrar Policéia Por favor, venha me ajudar Cê é a morte, sim Por favor, venha me matar Porque essa rima, parceiro Incomoda meus ouvidos E cê só fala, fala E vai ser destruído Eu sou o passo É que eu pisei com a pé na direita Mano, é o passo da vitória Cê entendeu, cê já pegou na cara Eu já falei, mano Que os ao assento é sempre errado Cê é um passo Suave e aliado Só que nessa fita pra vitória Cê é ultrapassado aqui por nós Nessa dupla aqui Cê vai apanhar E isso com certeza é sua culpa É minha culpa Parceiro, fala aqui pra você É minha culpa, sim De você perder Porque você é muito ruim no ato Cê tá ligado, meu parceiro Cê não tem o artefato Terminou Começa, J.M.C. na voz Segundo round Violentamente Espanquem-se Cê tá ligado Mano, é o seu recado E daí que eu apanhei Mano, é passado Tá ligado Mano, tamo no presente Inconsequente Tamo no presente Tamo frente a frente É aí que cê vai fazer Parceiro, eu tô ligado Cê só vai desmerecer Porque aqui cê é ruim Já disse, seu freestyle Passa nunca que vai Só que não é assim Aqui não é pasta Não precisa desmerecer As suas rimas ruins Aqui já basta E pra mim você se emociona Trava a língua Ganha dite É mais fácil que rato Eu a roupa lá do rei de mana Tio Eu vou somando Seu tema é pra senhor Já faz um romano Filhão E pra vocês é só adoro Nem dá pra você É lá de Roma Dois cor do imperador E pode pra menor Vou chegar improvisando Mandou uma rima boa Que agora só tava apanhando Menor Eu prevaleci Cê tá ligado Mano Cê bate de frente Fala Eu faleci Cê entendeu Já pegou a referência Moleque é pesado Mano E tem muita essência E é isso mesmo parceiro Sou o problema Eu te desmereço Porque não quero Gosta na cena E é isso mesmo Falou Que eu sou o presente Apanhou no passado E apanha no presente Agora sente Que o meu rap é tipo semente Tá crescendo parceiro Só que cês tão indelinquente Tô tentando quebrar o galho Mas pra você não vai dar Tão tirando de otário Mas cês que vão se matar Eu falei Cê não é MC Você é bota Eu vou fazer o favor De tirar você daqui Porque aqui Só tá ocupo A cena Porque aqui Pra você não vai construir sistema É quebra galho Tio deixa eu falar Mas é cara crachá Na minha empresa Cê não vai entrar É tipo Severino mano Na moral Só que cês rimando parça É uma zorra total Mano Eu chego nessas tech Não é zorra total Parceiro Essa é zona do rap Cê entendeu No instrumental Bateu de frente Com o Yoshi mano E morreu aqui na central E é isso mesmo parceiro Imprevisível Vou sair daqui Porque quero alguém Com o mesmo nível Está difícil de contar Talvez dois iniciantes É batalha parceiro Até deselegante Terminou Você